O presidente Jair Bolsonaro acaba de chegar ao Acre, desabarcar no aeroporto de Rio Branco. Você vê o presidente agora chegando aqui no salão de desembarque do aeroporto Plácido de Castro, notícias da hora ao vivo nesse momento. O presidente Jair Bolsonaro, neste exato momento. O presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro. A importância de enviar o Acre, presidente. O presidente aqui. Daqui a pouco ele fala com a gente. O presidente Jair Bolsonaro. Opa, tudo bem? O presidente vai conversar aqui com algumas pessoas Bom dia aí Presidente, eu venho aqui como candidato O pessoal pede selfie com o presidente Parabéns Marilda Presidente acompanhado de seus assessores, governador Vila de São Cameli, senadores do Acre, seguranças Não esqueça de mim Notícias da hora acompanhando ao vivo A chegada do presidente da república, Jair Bolsonaro A Rio Branco, acaba de desembarcar E faz um sobrevoo daqui a pouco a Rio Branco Em seguida da cena madureira Dê uns assuntos para traçar lá Fala, Pedro Fala, Pedro Continuar aqui, mostrando para vocês O presidente agora O presidente agora vai embarcar Embarcar Segura aí Segura aí Vai embarcar para a cena madureira E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Eduardo Pazuello, ministro Eduardo Pazuello, Notícias da Hora ao vivo, eu sou Luciano Tavares, agora na pista do aeroporto de Rio Branco, ministro Pazuello, prefeito João Bocalão, governador Gladys, senadores Petecão e Márcio, acompanhando o presidente Bolsonaro. Você vê tudo aqui no Notícias da Hora agora. O presidente agora vai fazer a entrega das 13.500 vacinas, um lote de vacinas, chega para o Acre, mais um lote de vacinas. O governador Gladys recebendo nas mãos do presidente da República, Jair Bolsonaro, que trouxe as vacinas no avião presidencial. Vacina AstraZeneca Oxford, segundo explica o ministro Pazuello da Saúde. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. O que é a vacina? 3 mil e 2 3 mil e 500 Notícias da hora ao vivo na cobertura presidencial O ministro agora vai fazer Está se dirigindo ao helicóptero do exército brasileiro Está se dirigindo agora ao helicóptero do exército brasileiro Acompanhado de autoridades do Acre, senadores acreanos Os senadores Márcio Bittar e Sérgio Petecão E vai fazer sobrevoo agora nas áreas atingidas Pelas cheias do Rio Acre Aqui em Rio Branco e Rio Iaco e Sena Madureira Você acompanha tudo aqui no Notícias da Hora A gente aproximou a câmera aqui Olha só o presidente entrando